A nova DLC de GTA Online tá repleta de easter eggs e referências que podem ter passado despercebidos por você. A gente vai conferir ainda mais dessas coisas escondidas no jogo no vídeo de hoje, nessa que é a parte 2. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Marlon X Gamer. Esse vídeo é patrocinado por Project Z, o mais novo aplicativo social de comunidades que conecta grupos. Project Z é feito pra geração Z e permite que você entre pra grupos de diversos temas como animes, músicas, filmes, jogos, futebol, memes e muitos outros. No Project Z você pode conversar por chat ou voz individualmente ou em grupo, conhecer novas pessoas e fazer novas amizades ao redor do mundo. Ainda tem roleplaying, transformar seu mural num blog pessoal e sala de cinema pra assistir filmes e animes ou ainda ouvir músicas com seus novos amigos. Todos os seus interesses com pessoas que compartilham os mesmos gostos você encontra no Project Z. Então não perde essa novidade que acabou de chegar e clica no primeiro link da descrição pra conferir Project Z. No vídeo anterior que foi a parte 1, eu mostrei o meme do Lamar zoando o Franklin que foi recriado nessa DLC. Acontece que dentro desse diálogo, o Lamar diz que só queria usar a hidromassagem. Isso é uma referência a um diálogo entre Franklin e Michael na missão pai-filho do modo história, onde Franklin diz que se um dia tiver filhos, do jeito que ele é pobre, os filhos dele teriam sorte se tivessem uma banheira como o Michael tem. No escritório do Franklin a gente tem várias menções ao modo história pra quem gosta de prestar atenção nos detalhes. Na parede a gente tem um quadro que diz você manda em Los Santos, que é o contrário do que dizia o quadro que ficava no quarto do Franklin, que antes dizia Los Santos manda em você. É interessante como esse parece ser o mesmo quadro que ficava lá na casa dele, só que recortado pra reorganizar as palavras. Já no escritório do nosso personagem a gente tem vários easter eggs também, como os discos de ouro na parede que vão aparecendo conforme você completa as três missões de preparação e depois quando você completa as últimas duas missões pra impedir o vazamento das músicas do Dr. Dre, onde cada disco é dedicado pra uma das músicas tema dessas cinco missões. Em vários locais como na agência e também dentro do estúdio Record A, a gente encontra mais discos de ouro e de platina de outros artistas do universo GTA além do Dr. Dre e DJ Pooh, como os rappers Mad Dog e Old Loke. A cantora Rochelle, que pra você que não sabe é a garota da capa do GTA San Andrés. A banda Love Fist, que apareceu pela primeira vez em GTA Vice City e que existe no universo HD também, como podemos ver pela estrela deles na calçada da fama e uma aparição que eles fazem no modo história. E também do Young Ancestor, que é um rapper que apareceu pela primeira vez na DLC do golpe do Cassino Diamond. Essa DLC é bastante contemporânea e a Rockstar não perdeu a chance de zoar tudo que é coisa da atualidade, como por exemplo NFTs, já que o Franklin menciona que um bilionário quer transformar a música vazada do Dr. Dre em um token não fungível, ou seja, um NFT. E mais pra frente, em uma outra missão, ele vai comentar com a hacker, Imani, que o Lamar acha que NFT significa tokens não fodíveis. Existem três dispositivos de mídia que são pendrives que podem ser achados com mix de músicas curadas pelo próprio Dr. Dre e que agora podem ser tocadas no novo tocador de mídia que fica na roda de estações de rádio do GTA Online. Um pendrive é dado ao jogador quando termina o contrato do Dr. Dre, enquanto o outro fica na casa do Franklin e o último no terraço do estúdio Record A. O shopping tá nos seus últimos dias em 2022, mas eu achei muito legal que o nosso personagem online pode dormir com ele na cama. Essa DLC também atualiza um pouco como andam as facções de Los Santos. A Lost MC continua viva, apesar do que aconteceu com o Johnny Klebitz lá em 2013, e as gangues Ballas e Families parece que se uniram, como a gente pode ver o Franklin comentando em uma das missões. Personagens muito antigos da franquia GTA também voltam a aparecer nessa DLC como o Patrick McCurry, que agora pode aparecer em um evento aleatório no modo livre, onde nosso personagem online deve resgatar ele de um furgão da polícia. Inclusive o Packy fala exatamente o mesmo diálogo que é dito no modo história lá durante a missão do golpe à joalheria, quando tão indo naquela van até a joalheria evangélico. A Rockstar literalmente reutilizou o mesmo arquivo de áudio. Se foi referência ou preguiça, a gente nunca vai saber. Na última missão de Barato Breve, o Lamar fabrica uma van feita com fibra de cannabis. Isso é uma referência a um filme chamado Queimando Tudo, de 1978, onde dois caras precisam levar uma van feita de maconha até o México. No jogo, essa van acaba pegando fogo e deixando Franklin e Lamar chapados, antes deles baterem no tequila lá e usarem esse evento como publicidade gratuita. Ainda falando em maconha, dentro do estúdio Record A, Franklin e Lamar podem ser encontrados fumando e conversando sobre diversas coisas, além de fazer inúmeras referências como a tia Denise, O Simeon, onde o Franklin parece não gostar dele e tem ressentimentos com seu antigo empregador. E até a Tonya, que é aquela personagem que a gente faz várias missões de guincho lá no modo história, onde o Lamar conta da primeira vez do Franklin que foi com a Tonya atrás de um Burger Shot. Sério, essas conversas são hilárias, eu já fiquei tipo 30 minutos só escutando as conversas deles, é muito legal. Ainda falando da tia Denise, ela é mencionada também durante um telefonema do Franklin, onde ele comenta que ela ainda mora lá na rua Strawberry, até hoje, local onde ele também morou por um tempo lá no modo história, como a gente lembra. Na primeira missão do Dr. Dre, o Franklin fica bastante impressionado com a riqueza do nosso personagem online, se o seu personagem tiver um iate, por exemplo, a Imani vai comentar sobre isso e o Franklin vai dizer que iates só trazem problemas, obviamente mencionando o iate que foi roubado do Michael lá no modo história. Mais tarde, na mesma missão, caso o seu personagem online também tenha uma cobertura no Diamond Casino, o Franklin vai comentar sobre isso também. Em outra missão, o personagem online deve usar a nova arma de choque para incapacitar um advogado e colocar ele inconsciente no porta-malas de um veículo. Isso daí é claramente uma referência à missão final do modo história, a opção C, onde Trevor coloca Devin Weston no porta-malas de um carro também, logo antes é claro de empurrar esse carro de um precipício. Outra referência às missões do modo história de GTA V acontece quando o nosso personagem se envolve numa troca de tiros com os balas na Grove Street, protegendo as families, algo muito parecido com o que acontece na missão Safari na Quebrada, onde Franklin, Lamar e Trevor se envolvem em um tiroteio nesse mesmo local lá no modo história. E caso você não tenha notado, olha só isso, o papel de parede dos recepcionistas ali na agência são simplesmente imagens de Red Dead Redemption 2. Olha só que incrível, dá pra ver nitidamente aí que são paisagens tiradas de Red Dead Redemption 2 dentro de GTA V. Isso prova talvez que GTA e Red Dead compartilham o mesmo universo, ou apenas que a Rockstar achou uma paisagem bonita pra usar de wallpaper, mas a gente sabe que no universo de GTA V existe um livro chamado Red Dead Redemption, escrito por um tal de J. Marston, que provavelmente é o Jack Marston, o filho do John Marston, protagonista lá do primeiro jogo, o que talvez comprova que Red Dead Redemption seja uma espécie de livro dentro do universo de GTA. Mas a gente nunca vai saber se essa teoria é real ou não, fato é que a Rockstar colocou então uma nova referência a Red Dead Redemption 2 pela primeira vez dentro de GTA V, o que é muito interessante. Agora, vamos falar rapidinho aqui de algumas mudanças que acontecem no jogo? Pois é, uma coisa que eu não mostrei no último vídeo, por exemplo, mas que chamou a minha atenção, é que antes, nesse canto aí perto da churrasqueira lá na casa do Franklin, só tinha uma espreguiçadeira, sendo que agora tem duas, isso porque o Franklin se casou com a Tanisha, então faz sentido agora ter mais locais pra se sentar ao redor da piscina. Mas não foi só o exterior da casa do Franklin que foi atualizado, a parte interior também foi. Na sala, a Rockstar trocou os sofás que ele tinha por sofás mais luxuosos e sem as bebidas e o bong de maconha que tinha ali antes. E por algum motivo tem esse sofá aí que tá flutuando na sala dele, é um glitch, vários jogadores já perceberam esse bug, talvez a Rockstar conserte no próximo patch. A cozinha também perdeu a taça de vinho e a cesta de frutas e também o quarto do Franklin teve bastante coisa removida, como a gente tá vendo aí, como os quadros na parede e roupas que tinha antes ali no closet. O porta-aviões, o SS Lexington, que antes só aparecia em uma das missões de golpes, agora pode spawnar no modo livre do GTA Online pra uma das disputas de mercado, onde o jogador deve invadir o porta-aviões, roubar mercadorias, desligar o sistema de defesa e fugir. Ou seja, é a primeira vez que esse porta-aviões aparece no modo livre fora daquela missão de golpes. Uma grande mudança que aconteceu no mapa é que agora o prédio que fica do lado da seguradora Morse Mutual, lá em Rockford Hills, virou o estúdio Record A. A parte do terraço, inclusive, desse prédio foi toda reformada com um lounge. Além disso, o novo empreendimento de cannabis do Lamar, chamada de Elze Organics, também ganhou um espacinho no mapa, e foi aberta nesse ponto aí, que antes era um prédio abandonado lá no modo história. Na região de Vinewood, perto do Tequila Lá e do Eclipse Tower, foram colocados alguns outdoors da Rosalia, que é a co-host da nova estação de rádio com músicas latinas que chegou no jogo, a Motomami. Inclusive, caso você não saiba, Motomami é o próximo álbum da cantora Rosalia, que pra você que também não sabe é uma pessoa na vida real, assim como o Dr. Dre, que vai ser lançado agora em 2022. Aliás, o Franklin menciona a Rosalia em uma das missões, dizendo que queria pegar ela como contrato futuramente. E já que estamos falando de estações de rádio, essa próxima mudança não é de mapa, mas sim de uma das estações do jogo. A rádio West Coast Classics é meio que invadida pelo DJ Poo, que faz uma sessão inteira chamada de Dread Day, onde a rádio passa um dia inteiro do jogo tocando apenas músicas do Dr. Dre. Essa DLC também adicionou uma nova propriedade no GTA Online, que são as agências, chamada de F. Clinton e Partner, necessária pra iniciar a história. E é claro que as fachadas dos prédios onde a agência pode ser comprada foram levemente modificados, como a gente tá vendo aí, a principal mudança é o logo da agência sendo adicionado na porta da entrada desses prédios. E a última modificação de mapa é um detalhe bem pequeno, os telefones de Disque Mata. Assim como no modo história, onde o Franklin faz missões de assassinato pro Lester, agora você pode fazer isso também no GTA Online. E vários desses telefones aí de Disque Mata foram adicionados por todo o mapa, desde Los Santos até Blaine County, sendo que alguns deles foram realmente alterações de telefones que já existiam e outros foram adicionados em vários pontos do jogo. Pois é né gente, é realmente incrível notar todas essas mudanças, pequenas ou grandes, que mostram toda a atenção aos detalhes da Rockstar na hora de criar um mundo imersivo e em constante evolução como o GTA Online. Além disso, essa DLC traz diversas referências ao modo história e até ao passado da franquia GTA, criando momentos de nostalgia e metalinguagem como nunca antes vimos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo em duas partes. Novamente, se você não viu a parte 1, vai lá assistir. Eu quero saber muito o que você achou de tudo isso, comenta aqui embaixo. Também deixa o seu like que fortalece muito o canal, se inscreve e ativa o sino das notificações. É isso aí pessoal, valeu por assistir e como sempre, a gente se vê no próximo vídeo. Falou então, até a próxima. E aí Tchau.